Eu quero amor, bora Cicero Bar Você é um amor, meu amor Eu quero dar um tempo não Eu quero amor, eu quero amor Volta pro meu coração Eu quero, quero, quero Amor, eu quero Você tá querendo, eu também tô Bora, Ricardo Batista, gravando ao vivo, hein, cara? Isso aqui toca na Pajero Prata Bora, Larissa Rocha, mulher